Fala rapaziada, beleza? O VX e os VINHOS a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de uma série de Roblox Roblox de Pokémon E bom galera, eita, eita, aqui, não Beleza, bom, vocês gostaram bastante do último episódio Então eu queria agradecer a todo mundo aí que ajudou, beleza? Deixa eu pôr na primeira visão aqui Pode ser assim, vai, vamos andar assim, vai E meu, foi muito legal o feedback, então meu, muito obrigado Se você gosta de Pokémon GO aqui no Roblox Por favor, não esquece de avaliar dele já com o seu like Porque é muito importante, beleza? E tem um Pokébola rolando, achei que era um Voltorb, mano Achei que era um Voltorb Tá, vamos pegar aqui então, mano, as Pokébolas Os Pokémons, né velho Eu queria comprar um Luke Egg, mas não vou comprar não, mano Não vou comprar não Eu posso... Tá Tá, não consigo abrir esse Pokéstop Bom, vamos lá então ver o que a gente acha A gente já tem aqui, ó É... Três Pokémons? Quatro, na verdade Quatro E nosso objetivo é completar essa Pokédex, galera Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de interessante Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de interessante Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver O cara... Ah, eu tenho um Psydex aqui, mano Um Psydex... Opa, oi tia Me dá esse Psydex aqui aí, filho Me dá esse Psydex aqui aí, mano Nunca te pedi nada, tio Nunca te cobrei nada, tio Nunca te cobrei nada Beleza Ah, ele tem um Spearow Ah, mano, eu também tenho um Spearow Eu não sei como que deixa os Pokémons assim Tipo, vamos ver se a gente acha algum Pokémon aqui do lado, mano O duro é que a galera fica toda, tipo, coisando, tá ligado? Fica toda, tipo, procurando em volta E não acaba sobrando nada pra ninguém, tá ligado? Mas vamos lá, vamos lá, tio Vamos lá, quero pegar uns Pokémonzinhos aqui diferentes Vamos ver aqui se tem algum Pokémon diferente Nada, 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 nada O que ele tá isolando? Todos os Pokémons lá dele, mano Ah, não, é um coqueiro Achei que era um Executor Executor, Executor Um Executor Eu passo aqui, passo Não tô tão gordo Boa, 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 boa Vamos ver, vamos ver Tinha que ter algum radar, alguma coisa assim Com várias coisas, sabe? E com vários Pokémon E hoje eu tô no Team Valor aqui, mano Eu tô no Team Valor aqui Podia trocar de... Mano, o Break ele tá voando Vamos ver se eu acertei a sexta Tá, não tinha nada Tá, vambora daqui Opa, um Caterpie, Caterpie é meu Que eu não consegui não soltar Beleza, peguei É meu É meu Peguei, peguei, peguei Peguei Boa Boa, 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 boa O Pokémon é um Pokémon? Ele é um Pokémon voando? É um Primeape? Meu, 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 meu Meu Primeape Meu Primeape Mano, ele tá muito de boa aqui Calma, 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 calma Por que eu não tô conseguindo pegar esse Primeape? Ah, mano, não tô conseguindo pegar, véi Não, agora vamos pegar o Pikachu Ele que spawnou Ah, mano Ah, mano Aquele Primeape Ele tá... Mano, eu queria aquele Primeape, mano Eu não queria aquele Primeape pra mim Ah, que droga, mano Que droga Que droga Que droga Que droga Eu queria muito aquele Primeape Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra cá Eu acho que não vai ter nada aqui, mano Eu acho que não vai ter nada aqui Opa, ali o Spell Espere, meu Espere, meu Espere, meu Espere, meu Espere, meu Espere, meu Espere Oi, Spell Tudo bem com você? Vem pra minha Pokébola Oi Obrigado Vamos ver a minha Pokébola Vamos ver na praia Na praia tem alguma coisa? Será que se eu nadar eu morro, mano? Será que ela chegou um pokémon debaixo da água? Será? Vamos ver, vamos ver, isso daqui é o limite? Ai, não, caí Morri Faleci, mano Nossa, eu faleci, mano Que droga Eu acabei falecendo Tá, vamos ver se aqui no parquinho tem algum pokémon Vamos ver Não tem nada Mano, não é possível, mano Só tem isso de pokémon Vou trocar de servidor depois, velho Na moral, vou trocar de servidor Porque eu tô sem nada, mano Tô sem nada, tô sem pokémon Tô sem nada Que não abre Aqui até abre Mas não tem nada, tá ligado? Ah, e o Prime e a P conseguiram pegar, mano Ah, será que tinha que subir aqui? Será que tinha que subir aqui? Nossa, mano Um Ghastly Oi Ghastly Oi Ghastly Oi Ghastly Oi Ghastly Tudo bem com você? Vem pra mim é porque é belé Vem pra mim é porque é belé Outro Ghastly Outro Ghastly Como é bom Como é bom Ai, ninguém pode ver Vai, vai, vai Boa, peguei dois Ghastly Ótimo, ótimo, ótimo 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 Vamos ver que level Que era o meu Ghastly 27 É É É É Não é um dos melhores Ghastly Mas também não é dos piores Não, a verdade é dos piores sim Onde que a vaca achou o Nanyteos? Onde que ela achou o Nanyteos? Mano, eu quero Não deixei ela ter o Nanyteos e eu não Não deixei acontecer isso Não deixei Não deixei Não deixei Não deixei Não deixei ela ter o Nanyteos e eu não Não deixei Isso não dá certo Isso não dá certo Vamos ter que mudar isso daí, cara Machamp 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 Corre, 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 corre Machamp 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 Calma, calma, calma Peguei Peguei Machamp Peguei Machamp Peguei Machamp Boa, 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 boa Boa É meu Beijo Obrigado Beijo, obrigado Beijo, obrigado Beijo, obrigado Vamos ver que ele é 207, boa Boa Peguei um 207, ótimo Ótimo, uma champ pra nós Ele tem um parmape Eu vou pegar esse parmape Eu vou pegar esse parmape Ali, ó, conseguiram pegar, velho Conseguiram pegar Nossa, mano, os caras conseguiram pegar, mano Conseguiram pegar Caraca Deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa É, o que eu percebi, né, que esses becos Tem pokémon bom, tá ligado? Hum, ali vai se falar daqui a pouco com pokémon Hum, vamos dar uma olhada pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ah, só quero pegar mais um pokémon Só mais um pokémon, vai Só mais um, só mais um, só mais um Só mais um Tinha que ter mais spawn de pokémon, tá ligado? Tinha que ter mais Calma, vamos ver pra cá O que que tem, o que que tem O que que tem Mano, por que que eles voam e eu não, mano? Isso que eu não sei porquê, mano Por que que eles voam e eu não? Bom, vamos ver pra cá se tem alguma coisa Vamos ver pra esse lado aqui O que que ele tá tentando pegar aqui dentro? Ele tá tentando comprar a roupinha dele, será? Eu acho que é, né Vamos ver, na quadra não tem nada Os caras tão brigando mesmo por causa de pokémon Brigando por causa de pokémon Brigando por causa de pokémon Brigando por causa de pokémon Eu vou brigar por causa de pokémon também Eu vou brigar, eu vou brigar Quanto, eu quero pegar mais um Só mais um Não vai pedir demais Não vai pedir muito Não vai pedir muito Não vai pedir, mano Eu não vou conseguir pegar mais nenhum Ah, mano, minha vida é uma bosta Minha vida não compensa, não Minha vida não compensa, não Minha vidinha não compensa, não Eu queria pegar mais um pokémon Mas não vai dar certo, não Não vai dar certo, não, tio Ah, achei que era um voltou Ah, eu desisto, galera Bom, a gente pegou uma champ hoje Pegamos... Ah, o Primeape Primeape, o Primeape é meu Calma Calma, calma É agora Ai, não deu certo Ah, ele vai pegar Sai, sai, sai Sai, sai, sai Amorou Que filha da... Eu desisto da minha vida Então é isso, galera Tchau, não quero brincar, não Tchau, 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 tchau Fico pro meu Primeape